Sempre tivemos medo da chegada da Terceira Guerra Mundial. Só não imaginávamos que, ao invés de nos dividir, ela iria nos unir contra um inimigo comum. E enquanto a maioria de nós precisa se isolar, existem aqueles que precisam ir para a linha de frente dessa batalha. Vocês representam a coragem, o amor ao próximo e o ideal de humanidade que deve estar presente em cada cidadão. Todos têm um papel importante nessa guerra, seja lutando ou se isolando para conter o avanço desse mal. Essa casa e cada um de seus parlamentares existem para representar todos os cidadãos tocantinenses e, em nome da nossa gente, hoje queremos agradecer aqueles que dedicam seus dias para salvar vidas. Juntos vamos vencer esse adversário e sairemos dessa mais forte e mais unidos para reconstruir nosso mundo ainda melhor e mais justo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL